Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Batista continua indicando Jesus Cristo como nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como cristãos batizados que somos, agora essa missão é nossa. Ouçamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu o testemunho dizendo Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou o testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da Salvação O encontro de João Batista com Jesus possibilitou-lhe manifestar sua certeza de que realmente se tratava do Messias esperado e mais, tornar pública sua fé. O precursor reconheceu ser Jesus o Cordeiro de Deus, cuja missão seria abolir o pecado do mundo. A expressão Cordeiro de Deus aludia tanto ao Cordeiro Pascal quanto ao Servo de Javé, que pelos sofrimentos, por causa da fidelidade a Deus, foi comparado a um Cordeiro conduzido ao Matadouro. Por um lado, a presença e a atuação de Jesus na história humana trariam a marca da libertação, sob a mão protetora de Deus, como acontecera no Egito. Por outro, toda a existência do Messias era entendida como serviço e fidelidade a Deus, numa recusa radical de pôr-se a serviço de outro Senhor, mesmo devendo pagar um preço caro por sua decisão. Ambas as possibilidades estão plenamente de acordo com o que haveria de ser seu projeto de vida. Além disso, João Batista confessa que foi por obra de Deus e chegou a reconhecer Jesus como o Messias. E isto se deu por ocasião do batismo do Mestre, quando o Espírito Santo pairou sobre ele. A fé do precursor consistiu também em reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Portanto, o Messias para além das tradicionais expectativas messiânicas. Oremos. Espírito que nos predispõe a fé, ilumina nossa mente para que possamos reconhecer Jesus como o Filho de Deus, vindo ao mundo para livrá-lo do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto